A Tibaia TV, fazemos tudo por você. Para você aproveitar o seu fim de semana, voltamos com nossa Agenda Cultural. Hoje é quinta-feira, mas já tem festa lá no Cabuse. É a partir das 22 horas que acontece a quinta universitária. Lembrando que estudantes com RA são VIP a noite toda. E como toda sexta-feira, tem Happy Night lá na Red Jack, com Open de Shop das 19h30 às 22h30. Quem se apresenta nesta sexta-feira é a banda Illusion e as reservas e ingressos você adquire através dos contatos. E pela primeira vez em Bragança Paulista, lá no Cabuse, tem um baile funk com MC Brinquedo. É a partir das 22h e os ingressos você já sabe. E o seu sábado começa com a abertura de mais uma exposição de arte contemporânea. A Tinta e Terra, Terra e Tinta, a partir das 16h. É lá no Centro Cultural André Carneiro até o dia 18 de dezembro, com entrada gratuita. E a partir das 22h, lá na Red Jack, tem sertanejo universitário com Lucas Avona e pop, funk e eletrônico com Marcelo Oliveira. E ainda tem promoção. Você, mais três amigas, ganha uma garrafa de catuaba até a meia-noite. Acesse a lista. Lá no Cabuse não tá diferente. A partir das 22h também tem sertanejo universitário com Simão Pinheiro e Felipe e o DJ Residente Bruno Campos. Descontos e ingressos através dos contatos. E pra fechar o seu fim de semana, no dia 25, domingo, acontece a Copinha de Fanfarras Mirins de Atibaia. E lembrando que por causa da Copinha, a partir das 7h da manhã, a Avenida da Saudade estará fechada. É isso. Se você gostou, programe-se e participe. A города da Tierra, sometime inegra a manger 24h. Tira o seu fim de semana. Tira o seu fim de semana. Tira a Daniela aquí e aí. Tira a Daniela ali. Tchau.